Essa é uma denúncia muito detalhada, que informava que os jogadores técnicos estariam vendendo dinheiro para o estado de Goiás, montaram empresas e nessas empresas esse dinheiro seria lavado. Nós estamos investigando a princípio a conduta da própria sonegação fiscal, a conduta do não pagamento dos impostos estaduais e também a formação de pagamento. Porém, até o momento em que ele apenas começou, os documentos foram já requisitados aos órgãos do Instituto Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, e esses documentos irão nos informar pela investigação qual o rumo e quais os crimes adequados de cada pessoa, uma vez que são várias pessoas que supostamente, segundo a denúncia, estariam envolvidas no crime. Parece que a gente recebe a informação que você já ouviu o Dr. Marcelo Alcumar, médico A investigação começou há pouco tempo. Então, nós estamos ouvindo as pessoas à medida em que os documentos nos são apresentados aqui na Telegacia e nós precisamos confrontar esses documentos com as pessoas citadas. Então, algumas pessoas já foram ouvidas, nós já ouvimos as tratando de duas pessoas, outras serão ouvidas, nem todas essas pessoas que são ouvidas são investigadas, podem ser testemunhas também. Então, a investigação apenas por isso. Quanto as pessoas estariam envolvidas? Segundo a denúncia que está sendo checada, três a quatro pessoas. E, se comprovaram os estudos, quais crimes seriam, a princípio, só para se identificar e quais seriam as penalidades? Bom, existem crimes da S.R. Estadual e crimes da S.R. Federal, isso é bem claro. Se forem comprovados os da S.R. Estadual, nós iremos, então, encaminhar ao Poder Judiciário Estadual, o que for de competência ou atribuição da S.R. Federal, nós iremos informar aos órgãos dos documentos. A princípio, nós estamos verificando, até mesmo uma falsidade de documentos também está sendo analisada aqui também, né? A sonegação fiscal, suposta lavagem de dinheiro, isso já é um crime que também poderá aparecer, mas, como eu informei, o inquérito apenas começou. Então, é uma investigação difícil, uma investigação que envolve várias pessoas e que depende também da comprovação de muitos documentos que estão chegando. A atividade jurídica do P.J. S.R. Federal ou P.J. A atividade jurídica do P.J. A atividade jurídica do P.J. O feed p.J. Vamos lá agora com vocês, né? Vamos, então. Aguardo! Aqui, Luísa Marais... Bom, aqui é da região, só a atividade jurídica. Falou aqui. Veia Estão gravando com o técnico Velho dos Anjos Que tipo de informação o senhor prestou aqui a delegacia? Olha, eu acho que estou tendo uma bela oportunidade Tive uma bela oportunidade Para passar Para o Ministério Público Tudo aquilo que realmente Acontece na minha vida Em termos de investimento Em termos de vida minha Fora da minha profissão Houve a denúncia Eu sei quem é o denunciante Em cima Das informações que eu dei Para a justiça Nós vamos desaguardar os acontecimentos Estou muito tranquilo, foi muito bem tratado Vejo a coisa de uma forma até Muito positiva Para nós que somos pessoas públicas Porque a gente teve a oportunidade real De informar aquilo Que é realmente a verdade da nossa vida Como é que o senhor classifica a denúncia? Olha, eu não tenho como classificar a denúncia Eu classifico a denúncia As pessoas pobres De cabeça As pessoas invejosas No meu mundo O mundo do futebol É cercado Muitas vezes De pessoas Pobres de espírito Pessoas invejosas Mas a verdade Eu passei para a justiça E a justiça que vai decidir Você teme, Hélio É assim que Sua imagem Fica um pouco negativa Em relação a isso Já que O senhor não está envolvido Em uma suspeita De lavagem de dinheiro Em momento algum Eu fui questionado sobre isso Essa pergunta Essa pergunta não teve Documentos Então eu não tenho preocupação com isso Quem me conhece Sabe quem eu sou E quem conhece Os denunciantes Sabe quem são eles De forma alguma Então o senhor ficou constrangido Em ter que vir à delegacia? De maneira alguma Muito bem tratado Muito bem tratado E foi uma bela oportunidade Achei que eu tive uma bela oportunidade Porque o que se fala Muitas vezes Se escreve de pessoas públicas Não é a realidade Daqui a pouco aqui Não tem como você mentir Aqui você tem que falar a verdade E a verdade foi falada E nós vamos aguardar Os acontecimentos Mas preocupação mínima Em função de tudo aquilo Que eu discuti Com as pessoas que me A quem eu prestei depoimento O contrato vai ser citado Ou era tarde O Atlético? Eu até falei isso para eles Eu estou numa semana boa Estou numa semana boa Aqueles invejosos Que realmente Ficam Tem que ficar preocupado Porque a semana está boa A semana está boa Você ter um Atlético Querendo você Para dar sequência Num trabalho Para mim já é uma honra Eu sou um privilegiado Porque eu tenho as portas abertas Nas empresas Que me lidam no futebol Não só aqui Você entende? Muitas vezes as pessoas Que denunciam Não tem porta aberta Essas pessoas não conseguem Entrar em lugar nenhum Isso que é a dificuldade Que essas pessoas têm Aí parte Para essas coisas Que não levam a nada Eu estou tranquilo E eu acredito Que essa semana Nós vamos resolver Nossa vida com o Atlético Vamos dar continuidade E domingo Nós contamos com o torcedor do Atlético Para a gente buscar Essa sul-americana Obrigado 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL